E aí galera, tranquilo? Gravando aqui mais um vídeo aqui, o dia da concretagem Vamos concretar as vigas Mostrar aqui como é que tá aqui Os preparativos não, já tá no ponto pra concretagem Os mínimos já tá esperando Vem de mandar concreto pra cima O paredão aí O restinho de viga aí que tem pra poder completar lá algumas Ó o Marcelo lá, já doido pra trabalhar Ó o outro ali também doido pra trabalhar ali Ó o outro lá em cima, lá já agarrado Então hoje é a concretagem das vigas Olha as caixarias aí Viga em balança Viga aérea e viga em balança Deixa o like, ó Os mínimos que é like Aquela lá é a viga em balança Lá no canto lá E lá é a viga em balança, tá vendo? Sem pilar, só a viga Essas aqui já tem os pilares, as cabecinhas dos pilares, tá vendo? É isso aí Casa blocou